Oi. Davi. Oi. Você é o galantão, Davi. Davi. Oi. Olha pra mim aqui. Olha pra mim, Davi. Olha pra mim sério, Davi. Davi. Hã? Olha pra mim sério. Davi. Olha pra mim aqui, Davi. Davi. Oi. Olha pra mim, olha pra mim. Você gosta de mim? Sim. Muito ou pouco? Muito grandão. Você gosta de mim como? Muito ou pouco? Grande. Você gosta de mim grande? Hã? Fala com a boca. Fala com a boca. Aí, galera. E esse é o nosso amigo Davi. Esse é o nosso garotão Davi. Um garotinho que eu gosto muito. Entendeu? Nosso amigo Davi, Gabriel. Ele está no Facebook. Ele está no YouTube. E ele está fazendo o maior sucesso no YouTube, galera. Galerinha, olha. Aí, olha. Davi. Oi. Dá boa noite para o pessoal lá do YouTube. Dá boa noite. Boa noite. Olha. Faz o coraçãozinho. 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 Coraçãozinho, galera. Dê o coraçãozinho dele, galera. Coraçãozinho do meu herói. Coraçãozinho do meu herói. Davi. 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 Olha pra mim. Davi. 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 recalled avar ar 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 Davi, aqui Davi Toma pra você Davi Toma pra você Toma Quer não? Vou guardar É onde? Ah, agora ele falou Esse é o Davi Valeu galerinha, compartilha lá no Youtube Lá no Youtube, no Facebook lá, tá bom No TikTok lá, tamo juntinho Esse é o nosso amigo Davi Gabriel Um abraço pra todos aí, boa noite